Ah, é a 1.17. Ela vai adicionar várias coisas incríveis ao nosso mundo. Por isso, hoje eu fiz uma lista de 50 novas coisas que serão adicionadas no Minecraft 1.17. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal, porque vai bombar de conteúdo da 1.17. E assim como você, eu tô muito animado pra ver tudo isso aqui, pra pegar a 1.17 e colocar de cabeça pra baixo e passar por todas as coisas legais que essa versão, a primeira parte, pelo menos, trouxe, né? A 1.17 vai trazer novas texturas de minério, como essa do carvão e como essa aqui do ferro que vocês estão vendo. Além disso, como vocês acabaram de ver agora, na 1.17 nós temos um novo tipo de variação de minério, que é o ferro bruto. Que é como se fosse uma barra de ferro, mas em seu estado bruto, ou seja, você não consegue craftar nada com elas. E como vocês estão vendo aqui, eu tô utilizando uma picareta com fortuna, ou seja, quando você quebrar o minério de ferro, ou o de cobre, ou até mesmo o de ouro com fortuna, você vai conseguir obter mais de um minério bruto, porque todos esses três, eles dropam minérios brutos. Diferentemente do carvão, redstone e lápis lazuli, tanto o bloco de ouro, quanto o de ferro, quanto o de cobre, não dropam XP quando você quebra eles, tá? Uma outra novidade nessa versão foi o minério de cobre, que assim como eu falei pra vocês, também dropa aqui a variação que é o cobre bruto. E aí, comenta aqui embaixo o que você achou dos blocos de minério bruto. Pra você transformar o cobre bruto, ou ouro, ou ferro bruto em barra, você vai precisar de uma fornalha ou de uma fornalha potente, né? Que é aquela fornalha específica dos minérios. Então é só você colocar aqui o combustível e o minério bruto que você quer converter. Vamos começar aqui pelo ferro bruto. Depois disso, você já vai ter aqui 100% a sua barra de ferro pra poder fazer qualquer craft que você quiser. E é importante ressaltar que a Mojang testou 22 variações de minérios. E essa aqui que vocês estão vendo atrás de mim, e ali no canto também, e lá na frente, foram as vencedoras. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e edums que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. E como vocês estão vendo, essas são todas as variações de minério. O único que teve pequenas modificações foi o diamante. O restante foi completamente refeito. E aqui, nossas barras de ferro já estão a vapor aqui, ó, sendo finalizadas. E se eu quiser, eu posso trocar pra ouro bruto ou cobre bruto. Na 1.17 vai chegar também um novo tipo de pedregulho, ou um novo tipo de pedra, digamos assim, que é a famosa ardósia, ou também conhecida como ardósia bisal no Minecraft Bedrock. Essa ardósia, ela vai substituir o pedregulho e as pedras também, tá? Basicamente é o seguinte, todos os crefes que você conseguir utilizar o pedregulho, você vai conseguir utilizá-las. Elas são um novo tipo de rocha que vai ficar aí nas suas cavernas, que inclusive estão bem grandes. E olha que a parte 1 nem vai mudar tanto assim as cavernas, hein? E o mais interessante é que foram adicionadas 20 variações do bloco de ardósia. A gente tem os tijolos de ardósia, os tijolos de ardósia rachados, as escadas de ardósia polida, né? A laje de pedregulho de ardósia, a gente tem até o muro de pedregulho de ardósia agora, cara. São muitas variações. E assim como os minérios que têm a variação nas pedras, a gente também vai ter os minérios em ardósia, já que essas pedras vão ser geradas livremente nas cavernas do nosso mundo. E aí, você gostou? Pra ser sincero, algumas eu achei mais bonitas, outras eu achei feias, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E aí a gente tem ferro, redstone, ouro, carvão, lápis lazuli, cobre, esmeralda e, por último, diamante. E o mais interessante é o bloco, né? Que você consegue fazer ao juntar nove minérios brutos. Aqui, no caso, a gente consegue fazer o bloco de cobre bruto, a gente também vai conseguir fazer o bloco de ferro bruto e, por último, o bloco de ouro bruto, que é o meu preferido. Na minha opinião, é o mais bonito. Olha só. E por falar em minério, o novo minério que vai chegar no Minecraft 1.17 pra gente é o cobre. E o cobre, basicamente, ele é um minério que vai revolucionar algumas coisas bem interessantes no Minecraft. E com ele, a gente pode fazer aqui vários e vários tipos de itens. Vamos colocar alguns pra assar aqui. Com a barra de cobre, você pode fazer aqui, ó, o bloco de cobre, que, basicamente, é como se fosse um bloco de iron ou de diamante, mas com algumas diferenças. O bloco de cobre, ele tem quatro estados. Ele pode oxidar ao longo do tempo. Basicamente, esse tempo, ele é aleatório, tá? Existe uma chance, toda vez que passa um tempo no jogo, dele oxidar, ou seja, de mudar a cor dele. E aqui, nós temos as quatro versões, ó. O bloco de cobre normal, o bloco de cobre exposto, que é um pouco mais esverdeado. O cobre desgastado, que é mais esverdeado ainda. E o cobre oxidado, que é o último nível aí dessa oxidação. Além disso, foram adicionadas 16 variações do bloco de cobre. Entre elas, a gente tem o cobre lapidado encerado. A gente tem o cobre lapidado normal, laje, escada. E eu vou explicar o que é esse lance de encerado agora. Basicamente, é o seguinte. Se você não quer que o seu bloco de cobre oxide com o tempo, é só você vir aqui e colocar favo de mel nele, ó. Vai liberar um progresso novo, chamado botaceira. E, além disso, você vai obter um bloco de cobre diferenciado, que é o bloco de cobre encerado. Inclusive, como vocês viram, a forma mais rápida de pegar o bloco de cobre é através da picareta, tá lá? Nenhum outro método é tão rápido quanto ela. E pra você retirar esse efeito de encerado, é só você utilizar um machado. Que aí, ó, vai também liberar um novo progresso, chamado tiraceira. E o seu bloco de cobre vai voltar ao normal. Uma outra coisa interessante que você pode fazer com a barra de cobre é o famoso para-raios. Que é um item muito legal e muito útil do Minecraft 1.17. O para-raio é um item que, como o nome já diz, ele vai atrair todos os raios que caírem em uma área próxima. Ou seja, se for cair raio aqui nessa região, o para-raio vai puxar esse raio. E como vocês estão vendo, ó, ele vai ficar soltando essa partícula meio brilhante aqui. Beleza? Quando o raio cair ali, você vai ver que se tiver blocos de cobre oxidados embaixo dele, eles vão limpar, eles vão atualizar o seu estado por causa da força de um raio. Como vocês viram aqui, ó, é completamente aleatório os blocos que vão atualizar. Mas essa nova mecânica, ela é interessantíssima. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando quanto tempo que um bloco de cobre demora ao todo para oxidar. Um outro fato interessantíssimo do para-raios é que se você tiver um tridente de condutividade e jogar nele... Tem que acertar, né? Vai cair raio. E o mais interessante, cara, é o seguinte. Aqui embaixo, você pode colocar qualquer item de redstone que ele vai detectar o sinal toda vez que cair um raio aqui, ó. Vamos fazer o teste de colocar essa lâmpada. E agora, vamos jogar esse tridente aqui. E como vocês viram, acendeu a nossa lâmpada. Um outro item muito interessante que foi adicionado são as velas. E você pode fazer utilizando favo de mel e linha. E o mais interessante ainda é que você pode mudar as cores das velas utilizando corantes, tá? Eu vou fazer uma vela normal. Essa vela é um novo bloco de iluminação, como vocês podem ver. E à medida que a gente vai adicionando velas nos mesmos blocos, olha só o que vai acontecer. Vou fazer várias aqui e vou adicionar várias aqui no mesmo bloco. Ele se comporta mais ou menos como um pepino do mar, só que uma vela, né? E o mais legal é um bloco muito bonito de decoração que você pode acender utilizando uma pederneira. Eu só ainda não aprendi a apagar, né? Será que... Ah, é só utilizar a pá aqui, ó. Com o botão direito. Tipo uma fogueira, né? Um outro item interessantíssimo que vai spawnar dentro das cavernas é o líquen brilhante. Que é esse item exatamente aqui, ó. Você não consegue pegar ele com a ferramenta de toque suave. Você vai precisar de uma tesoura pra poder pegar esse item. Mas basicamente, ele é como se fosse um fungo, né? Que spawna dentro de uma caverna. E se você usar o farelo de osso, ele vai se espalhar pelas paredes. É lógico se você usar em cima dele. Vamos fazer o teste aqui? Aqui, ó. Farinha de osso, ele vai começar a espalhar pela caverna. Além disso, esse item vai ser um ótimo item de decoração para a sua casa. Além disso, nessa versão, nós recebemos os blocos de espeleotemas. Que são esses blocos que vocês estão vendo aqui. E você consegue fazer eles utilizando o espeleotema pontiagudo. Que é exatamente essa estrutura. Que pode ficar de baixo pra cima ou de cima pra baixo, né? Como vocês estão vendo ali, quando não tem nenhum bloco em cima aqui do espeleotema, do bloco de espeleotema, ele vai ficar pingando água, tá? E se tiver um outro espeleotema embaixo, eles vão crescer até se encontrar. Isso é uma coisa bem legal, mas bem rara de se ver no Minecraft, tá? 1.17. Outra coisa interessante é que se tiver lava aqui em cima, esse espeleotema pontiagudo, ao invés de dropar água, vai dropar lava. E dessa forma, se você colocar um caldeirão embaixo, você poderá fazer uma farm de lava. Os Exelots também chegaram nessa atualização. Isso é um mob muito fofinho e muito úteis. Já que você pode fazer um exército de Exelots pra poder lutar no Templo de Guardia. Basicamente, esse bichinho aqui, eles têm uma mecânica bem legal. Que quando eles tomam dano, eles vão fingir de morto até recuperar um pouco a vida. E você pode pegar eles com baldes, ó. Igual a gente fez aqui. E o mais interessante, vai liberar mais uma conquista. Progresso realizado. Fofos e furiosos. Pra colocar eles no chão, é só você colocar eles aqui. Não tem grande dificuldade. E o mais interessante é que existem quatro variações dos Exelots, tá? Três mais comuns e uma extremamente rara. Que você só consegue obter quando você procria esses mobs. E se você tá se perguntando como que você procria esses mobs, você vai utilizar o peixe pra poder fazer isso. Basicamente, você vai precisar de um balde com peixe tropical pra poder acasalar os seus mobs. Uma das maiores novidades dessa versão é a chegada de um novo cristal, chamado Avetista. Basicamente, essas formações geológicas serão geradas no seu mundo aleatoriamente, tá? Então, quando você vê esse bloco aqui, que é a calcita e o basalto liso, que também são dois blocos novos nessa versão, é porque você tem essa bolota de ametista próxima. Então, pode quebrar que você vai encontrar, tá? Bom, aqui dentro a gente tem o bloco de ametista, a drusa de ametista, que é justamente onde crescem esses cristais. E existem quatro variações de cristais, né? Aqui a gente consegue ver todos eles. Na verdade, são três, tá? O cristal de ametista pequeno, o médio e o grande. E o mais importante é que quando o grande evolui, ele vai dropar o cristal de ametista mesmo. Quando você quebra ele, aqui ó, que é aqui ó, agregado de ametista, né? Que é o último level. E aí, quando você quebrar um agregado de ametista, você vai obter o fragmento de ametista. Que é um novo item que é muito útil pra fazer duas coisas. A primeira coisa que é muito útil é a luneta, que é como se fosse um item pra poder você dar zoom no Minecraft. Então, vai ficar bem mais fácil de você ver as coisas de longe utilizando esse item aqui. Como vocês viram, ele é bem fácil de fazer. É só utilizar um fragmento de ametista, duas barras de cobre. E, além disso, o outro item muito legal que você pode fazer é o vidro fosco. Só que pra você fazer dois vidros foscos, né? Que é um item bem legal, logo logo eu mostro pra vocês. Você vai precisar de quatro fragmentos de ametista e um vidro no meio. O vidro fosco é uma espécie de um novo vidro e ele tem uma característica muito legal. E, ao contrário de todos os outros vidros do Minecraft, não tem a vidraça, que é a variação dele, tá? O vidro fosco, basicamente, como o nome já diz, é um vidro que não deixa a iluminação passar. Então, se você sempre teve que fazer as suas farms e escolher blocos pra poder não passar luz, agora você vai poder utilizar o vidro fosco pra poder ver o que tá acontecendo dentro da sua farm. E, o melhor, né? Não vai passar luz, ou seja, naquele lugarzinho ali vai ficar escuro. Aqui, no caso, eu tô com um efeito de visão noturna pro vídeo não ficar escuro. Então, não vai funcionar. Mas, confia que, na prática, isso aqui foi uma adição bem legal que vai chegar na 1.17. Um dos novos mobs que vão chegar na 1.17 é a Lula Brilhante. Justamente o mob que ganhou a votação no último evento no ano passado, né? Basicamente, quando você mata uma Lula Brilhante, vai dropar esse item aqui, ó. A Bolsa de Tinta Brilhante. Que, inclusive, já tinha dropado uma aqui também, que ela morreu sozinha. Tadinha. Bom, basicamente, com esse item, você vai poder fazer várias coisas interessantes. Mas, vamos começar pela moldura brilhante. Que é, basicamente, uma moldura normal, só que brilha no escuro. E aí, você vai poder, ó, utilizar ela no seu dia a dia. Outra coisa interessante também, né, da Bolsa de Tinta Brilhante, é que agora você vai poder ter placas que brilham no escuro. E placas com cores mais vivas e mais fortes pras pessoas verem no escuro. Então, vou escrever uma coisa legal aqui, deixa o like. E aí, quando você aplicar a Bolsa de Tinta, ó, você vai ganhar mais um progresso. Brilhe e admire aqui no Minecraft Java. E também vai conseguir deixar a sua placa brilhante no escuro. E é lógico que, se você quiser, você pode utilizar os corantes pra poder mudar a cor das placas. Um outro bloco bem interessante que você vai poder conseguir através do vendedor ambulante é o bloco de músculo. Vale lembrar também que, além de poder trocar com o vendedor ambulante, você pode conseguir vários outros blocos bem legais da 1.17. Por exemplo, como o loot no oceano, no navio naufragado. Mas, basicamente, esses blocos de musgo, eles são muito úteis. E quando você faz a troca, você ganha mais uma conquista. Mas essa é de fazer troca, então não tem nada a ver com a 1.17. Mas o bloco de musgo é uma variação bem interessante. E quando você usa farinha de osso, vai crescer blocos ao redor. Aqui, no caso, já tem o tapete de musgo, que é mais uma novidade dessa atualização. E o mais interessante é que ele pode crescer também a azaleia, tá? Que é um novo tipo de vegetação da 1.17. Que, infelizmente, só pode ser colocada em cima de grama e também de argila. Como vocês vão ver, a azaleia, quando ela cresce, ela faz uma árvore aqui. Que não tem uma madeira própria, mas que já é bastante interessante para poder aumentar as variações de vegetações no Minecraft. Além dessa variação aqui, a gente tem a outra variação, que é a florida, cara. Vamos ver se a gente tem a sorte aqui que conseguimos. E, basicamente, quando você cresce a florida, você vai conseguir obter a mesma árvore. Inclusive, uma outra novidade que chegou, além das folhas de azaleia normal, a gente tem as folhas de azaleia fluorescentes, que são bem bonitas e que você pode usar para decoração. E uma outra coisa bem interessante que você pode fazer é utilizar os vasos para colocar as azaleias dentro deles, cara. Esse aqui fica bem bonitinho, vai. Esses arbustozinhos assim no vaso. Além disso, nessa variação também vai chegar as plataformas, que tem duas variações. A grande e a pequena. Vocês estão vendo a grande e o mais interessante delas é que assim que algum mob, alguma entidade pisa nelas, elas vão fazer esse efeito aqui, te jogando para baixo. E o mais legal ainda é que se você for rápido ou rápido o suficiente, você vai conseguir fazer como se fosse uma escadinha. Mas elas já vão fazer esse esquema aqui para tentar te derrubar. Um outro item que também vai chegar nessa atualização é a neve fofa, que é um item bem interessante porque vai adicionar um novo tipo de efeito do Minecraft, que basicamente é esse efeito que você está vendo ao redor agora. Esse efeito aqui é o famoso congelamento. E se você ficar muito tempo aqui dentro sem utilizar uma armadura de couro, você vai começar a congelar e tomar dano. E tem que tomar bastante cuidado quando você for nas montanhas, porque esse bloco vai spawnar lá. E por falar em montanhas, nós temos as cabras, que não são só um tipo, tá? São três tipos de cabra. A gente tem a cabra normal, a cabra berrante, que é aquelas que fazem bastante barulho. E por último, o bebê de cabra, que é quando você usa o trigo para poder fazer uma cabra, apaixonar pela outra e ter um bebê cabra. As cabras não gostam de creepers, tá? E sempre que vem, eles vão tentar dar uma chifrada para derrubá-los das montanhas. Como o nome já diz, as cabras vão spawnar nas montanhas, tá? E o mais interessante, se tiver algum mob ou você mesmo perto do penhasco e tiver uma cabra perto, elas vão tentar te empurrar lá para baixo. Essa funcionalidade já existia no Minecraft Bedrock, mas acabou de chegar no Java, que inclusive agora você vai poder andar de carrinho debaixo d'água no Java. Outra coisa que já tinha no Bedrock e chegou no Java é que agora é possível colocar balde de lava, ou seja, lava dentro de caldeirão. Você vai poder utilizar isso para fazer uma espécie de lixeira, por exemplo, ou para fazer uma farm 100% automática de lava, utilizando os espelhotemas pontiagudos, igual eu te falei mais cedo. Outra coisa também é que agora, se você deixar o caldeirão em um terreno onde neva, vai encher de neve fofa, que você vai poder pegar utilizando o balde, né? E é claro, a água ainda continua podendo ser colocada dentro dos caldeirões. E como você já viu várias vezes nesse vídeo, nessa atualização também chegaram 11 novas conquistas, novos progressos no Minecraft Java. Um deles é esse aqui, ó. Observe um ghast através de uma luneta, cara. Esse aqui vai ser até divertido de se fazer, hein? Outro bloco que também chegou nessa atualização foi a terra enraizada, que é um tipo de terra diferenciado. Inclusive, a terra enraizada chegou junto com as raízes suspensas, tá? Que vão compor as florestas exuberantes na segunda parte do Minecraft 1.17. Mas, por enquanto, a gente só tem o gostinho delas para poder enfeitar e embelezar o nosso mundo. Já que com a terra enraizada, você pode utilizá-las para fazer caminhos mais bonitos, né? Utilizando a própria terra e a terra enraizada. Fica um efeito bem interessante, ó. Além disso, outra vegetação que chegou são as flores de esporos, que são bem bonitas e ficam soltando essas partículas verdes, né? De acordo com o lançamento da Mojang, elas emitiriam algum tipo de iluminação. E eu não vi isso aqui na prática, mas, quem sabe, a Mojang não modifica isso aí. E por falar em iluminação, a gente tem as bagas brilhantes, que é um novo tipo de alimentação e um novo tipo de vegetação que também será gerado nas cavernas exuberantes, na parte 2, que vai ser lançada no Natal desse ano ainda, tá? Mas, basicamente, essa nova vegetação aqui, quando ela cresce, ela gera as bagas brilhantes. E ela, você consegue comer, consegue dar pra raposa também, é um item bem útil. E vamos ver se a gente tem um pouquinho de farinha de osso aqui, pra mostrar pra vocês. Basicamente, quando ela cresce, ela vai ficar assim, ó. E essa baga brilhante, como o nome já diz, emite iluminação. Ou seja, você pode utilizar isso aqui pra deixar as suas cavernas ou a sua casa mais interessante e mais bonita. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as 50 novas coisas que foram adicionadas no Minecraft 1.17 tem várias outras novidades aqui nesse jogo. Então, se você gosta de vídeo como esse, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E lembrem, pra você ter um Janata Mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas, saindo aqui pra você. Muita coisa legal. Então, vem fazer parte da nossa comunidade, que eu tenho certeza que você vai adorar. Ó, um beijo no coração. Se cuida, que eu quero te ver aqui no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou dessa atualização. E tchau! E o mais interessante é que foram adicionados... E o mais legal é que foram adicionados 20 variações da Ardósia. Entre elas, os tijolos de Ardósia, os tijolos... E o mais interessante é que foram adicionados 20 variações do bloco de Ardósia. A gente tem os tijolos de Ardósia, os tijolos de Ardósia... E aí